Violão Kansas, quase ficou sem cabeça Fala pessoal, beleza? Eu sou o Matheus Borges E nesse vídeo eu trouxe mais um violão que quebrou o headstock Esse problema é um problema bem comum em instrumentos que tem o headstock angulado E quando sofre uma queda, geralmente quebra o headstock E esse Tajima Kansas aconteceu esse tipo de problema Mas não é algo de se desesperar, tem como fazer o reparo e ficar melhor do que de fábrica Porque sempre que eu faço a recolagem do headstock eu faço também o reforço Então ele nunca mais vai quebrar no mesmo lugar O único problema para alguns e para outros nem é tão problema assim É a marca que fica, que com esse reparo precisa fazer uma pintura ali Que seja um burst localizado para tampar o reparo e o reforço que foi colocado Para alguns isso pode ser um problema porque tira um pouco da originalidade do instrumento Mas para outros isso tanto faz Para mim eu não vejo problema nenhum nisso De acordo com o cliente, o filho dele que deixou cair o instrumento E acabou acontecendo esse problema Esse problema é bem recorrente geralmente em violões que tem o headstock angulado E também guitarras como o Les Paul Esse tipo de guitarra é bem comum de aparecer por aqui com quebra de headstock Então vamos lá para o trabalho, a gente vai recolar o headstock Depois da recolagem fazer esse reforço com uma madeira bem mais dura Geralmente eu coloco maple E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Feito o processo de colagem e reforço, vamos lixar, deixar tudo certinho, shapear ali o braço para não ficar nenhum relevo, nem uma imperfeição e começar a trabalhar o acabamento. No acabamento, como sempre eu faço, vou fazer um burst com preto e depois com um verniz tingido, puxando mais para o avermelhado para dar uma suavizada na quebra do preto para a cor translúcida do instrumento. Música Música Interrompendo um pouco o vídeo, passando para avisar que o meu curso de pintura de instrumentos musicais já está disponível, é só acessar o link que está aqui na descrição do Linktree, tem todos os meus cursos lá. Nesse curso de pintura eu ensino a fazer todo esse processo que eu fiz nesse violão e muito mais, pintar um instrumento inteiro, entender como funciona esse ponto de acabamento do instrumento, como fazer polimento da forma certa, como preparar o instrumento para pintura, colocar o water slide, também está tudo lá bem detalhado, bem mastigado, então é só acessar o link que está aqui na descrição. Música Como esse instrumento tem o tampo sunburst e na real nem tinha prestado muita atenção nisso, acabou até ficando interessante com esse burst que eu fiz aí para tampar o reparto. Meio que combinou com o sunburst da pintura do top do instrumento. Feito o acabamento eu também vou fazer o setup, fazer a retífica de traste, tudo que inclui ali no setup e esse cavalete tinha uma rachadura, então vou fazer o reparo ali com alguns enxertos no cavalete para deixar ele 100%. Música Depois do prazo completo de secagem do verniz, vamos fazer o polimento da pintura e finalizar com as cordas novas e todos os ajustes. Música É isso aí, está aí como ficou o trabalho, espero que tenham curtido acompanhar esse vídeo. Se curtiu, deixa o like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito e é isso aí, te vejo no próximo vídeo. Música 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 Música